Vamos dar início à sessão e desejo boa tarde a todas e a todos. Sejam todos bem-vindos a Coimbra ao Mostrado em Serviço Social do Instituto Superior Miguel Torga. Hoje, nós continuamos hoje com o terceiro seminário do primeiro curso livre Investigação em Serviço Social, Expressões Contemporâneas da Questão Social. Este curso associa-se à 18ª edição do Mostrado em Serviço Social desta instituição, que já é octogenária e que é uma instituição que pertence à comunidade intermunicipal da região de Coimbra, com os seus 19 municípios. Então, esta primeira referência à instituição de onde falamos. A organização e a moderação deste curso e do núcleo, portanto, esta organização e moderação estão a meu cargo e de Jonas Freitas. Eu sou, para quem está pela primeira vez, eu sou professora de Serviço Social deste instituto e também do Mostrado em Serviço Social e do núcleo de Estudos e Investigação Associado ao Mostrado, que se denomina Questão Social, Política Social e Serviço Social. Portanto, é neste âmbito deste núcleo que se inscreve este primeiro curso livre. E Jonas Freitas, Jonas Augusto Freitas, é doutorando em Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que fez estágio de doutoramento neste instituto em 2000 e quem acompanhou na semana passada foi ele quem dirigiu e desenvolveu o seminário Cadeias Produtivas e a Natureza do Trabalho Imaterial na GIG Economia. Então, somos nós os dois que vamos estar, continuamos hoje neste terceiro seminário a organizar e depois a moderar o debate. Queremos dar uma palavra de agradecimento a todas e a todos que têm vindo a participar neste curso. Os que se inscreveram neste terceiro seminário, pessoas que vêm de Portugal, de várias instituições, assistentes sociais, alunos de licenciatura, de mestrado, doutoramento, pessoas que vêm do Brasil, de várias proveniências e também de Angola. Voltamos a ter uma assistente social e que fez o mestrado aqui conosco e que é, neste momento, coordenadora da formação em serviço social na Universidade Pública. E, portanto, são largas dezenas que têm vindo a acompanhar esta formação e este debate, estes debates, para além dos seus destinatários. E os destinatários também estão aqui, que são efetivamente as mostrandes e os mostrandos desta décima oitava edição do curso. Dizer para quem está a participar pela primeira vez neste curso, neste seminário, dizer-vos que se encontra já disponível na página do Instituto, na secção audiovisuais, a gravação do primeiro seminário, do primeiro módulo deste curso livre, que teve lugar já 21 de maio passado, e que o seminário foi sobre o declínio do trabalho formal e as expressões contemporâneas de informalidade com a professora Maria Augusta Tavares. Quem não assistiu, eu diria a não perder esta visualização deste seminário para quem tenha interesse nestas questões. Informamos ainda que, para continuarem a participar nos módulos, nas próximas sessões do curso, que terão lugar a 11, a 18 e a 25 de junho, por esta mesma hora, terão que efetuar uma inscrição semanal. Então, os que desejam receber um certificado de participação, também terão que manifestar no chat, indicando o nome e o e-mail para onde vos terá enviado posteriormente o certificado. Então, talvez uma observação, alguns de vós, algumas pessoas dizem-nos que fazem a inscrição no link que está disponível, ou que se encontra disponível, mas não conseguem entrar. Atenção que é preciso dispor do programa Zoom, instalar no programa Zoom, seja no computador, no telemóvel, no celular, ou nos vossos meios, para depois terem acesso. Sim, será enviado o link para entrarem nas sessões. Então, no seminário de hoje, conflitos socioambientais em Portugal, mineração e água em questão, nós temos, de facto, a honra de contar com professoras e investigadoras de serviço social, Nailza, Maria Sousa Araújo e Maria das Graças e Silva, a quem queremos agradecer muito a colaboração neste curso e no mestrado de serviço social deste Instituto, e terem aceito fazer o seminário que inicialmente estava previsto para ser presencial e acabou por ser desta forma, portanto, através da plataforma. Eis uma breve apresentação de cada uma delas, atendendo, e chamo-nos a atenção, que vou apenas referir algumas das suas produções, algumas referências relativamente ao tema que nos une hoje. Então, eu diria, em relação à professora Nailza Araújo, que é professora associada da Universidade Federal de Sergipe, do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, formou-se em Serviço Social por esta Universidade, em 1995, fez o mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, em 2000, e fez o doutoramento em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, isto em 2008. A professora Nailza coordenou projetos de extensão e investigação na área da questão ambiental e educação ambiental, com base na crítica da economia política marxiana. Tem larga experiência no âmbito do licenciamento das atividades de produção e exploração do petróleo e gás no mar, e coordena o grupo de estudos e pesquisas marxistas. Realizou muitas investigações, não vou dizê-las todas, claro. Vou referir a pesquisa, a investigação, a constituição dos sujeitos políticos, representantes do capital, que são deflagradores de conflitos socioambientais no Nordeste do Brasil. Isto, esta investigação, em 2018, 2019. No ano seguinte, 19-20, desenvolveu a sua investigação de pós-doutoramento em Portugal, no CETRAD, no Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento. Este centro de investigação está associado ao TAD, à Universidade de Trados Montes e Alto Douro. E a sua investigação volta-se para o debate da questão ambiental e os conflitos socioambientais, nomeadamente os conflitos socioambientais por mineração no Brasil e em Portugal. Atendendo à temática do seminário, eu vou destacar da sua produção algumas poucas, muito poucas referências. Alguns artigos, dois artigos e um livro. Eu estou a fazer isso porque não nos esqueçamos que o curso é para alunos de mestrado portuguesas que nem sempre têm conhecimento, desculpem que não desliguei aqui o telemóvel, desculpem, estas coisas que se devem fazer antes de iniciar aqui a abertura da plataforma. Mas então, estávamos a dizer que a professora Ana Ilza tem uma larga produção. Eu não vou referenciá-la, vou só destacar aqueles textos e artigos que serão importantes para quem queira, efetivamente, acompanhar, mergulhar, se não é o tema, se não são as questões da sua eleição, para fazer essa aproximação às temáticas em pauta hoje que têm a ver com a questão ambiental, questão social e os conflitos socioambientais. Eu diria que estas três palavras são chave para o seminário de hoje. Então, nesse sentido, eu destacaria em 2019, da professora Ana Ilza, o artigo que foi publicado na revista Catálises. Conflitos socioambientais do Nordeste Brasileiro, tema de interesse para o serviço social. E na revista Libertas, questão ambiental no contexto do capital, o destino dos resíduos sólidos na gestão pública do meio ambiente. Em 2020, a professora Ana Ilza é organizadora do livro, editado pela Universidade Federal de Sergipe, Estado, questão ambiental e conflitos socioambientais. é coautora de capítulos, eu vou só referenciar dois, breve reflexão sobre seus fundamentos históricos e conceituais, portanto, relativamente à questão ambiental. E ainda o capítulo, o Estado como deflagrador de conflitos socioambientais na região Nordeste do Brasil. A professora Maria das Graças e Silva é professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação de Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco. Fez nessa universidade a graduação em Serviço Social, em 1984, o mestrado e o doutoramento em Serviço Social, respectivamente, em 2000 e 2008. coordena o núcleo de estudos e pesquisa questão ambiental e serviço social. Desenvolveu investigações sobre capitalismo contemporâneo, questão ambiental e serviço social. Foi investigadora ao Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, onde realizou a sua investigação de pós-doutoramento. Essa investigação, ela associa-se aos conflitos por água. Em Portugal e Brasil, uma análise da atuação do Estado na contemporaneidade. Da sua vasta produção, salientaria, com a Ana Elisabeth Mota, um trabalho de 2009, a questão ambiental e o contraditório discurso da sustentabilidade. Em 2012 e 2013, a nossa querida, estimada Ana Elisabeth Mota tinha estado neste curso de mestrado em Serviço Social. Tinha participado e tinha feito dois seminários no âmbito deste curso. Um abraço para ela, saudoso, que estou aqui a lembrar-me. E, na altura, nós conhecemos a professora Ana Augusta, Ana Elisabeth Mota, mas desconheci, eu não sabia, quem era Maria das Graças. Não sabia. Então, acontece que... Acontece que eu faço só esta nota, porque exatamente o artigo destas duas autoras, de 2009, que foi publicado na revista Praia Vermelha, que entendia a questão ambiental, já na altura, como um fenómeno socialmente determinado pelas relações capitalistas de produção. Pois este artigo, não sei se era do conhecimento, mas eu gostou de dizer que ele integrava a bibliografia de uma disciplina que eu dava aqui na Licenciatura de Serviço Social, Seminário de Estudos 2, Ambiente, Risco e Intervenção em Catástrofos. E que lecionei desde 2009 até 2014, neste Instituto. Então, de referir ainda o livro da professora Maria das Graças, Questão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Um Desafio Ético-Político ao Serviço Social, uma obra de 2010. E ainda os artigos que a professora produziu com outras autoras, em 2019, referenciam conflitos socioambientais por água no Nordeste brasileiro, expropriações contemporâneas e lutas sociais no campo, na revista Catálise. Vejam, pelo que estamos só a referir, e apenas são algumas notas, estamos a ver que as questões que a professora Nailza e que a professora Maria das Graças abordam, elas têm muito em comum. Por isso, também na sua trajetória, encontramos obras conjuntas, organizadas conjuntamente. E dessas obras, eu destacaria, portanto, publicações conjuntas de Nailza Araújo e Maria das Graças, os livros Educação Ambiental e Serviço Social, em 2012, e ainda Desenvolvimento Brasileiro e a Hiperexploração dos Recursos Naturais, Avanço do Capital e Regressão da Ação Reguladora do Estado, em 2015. Ainda no livro que eu há pouco referi, de Nailza Araújo, Estado, Questão Ambiental e Conflitos Socioambientais, a professora Maria das Graças também é autora de um capítulo, coautora de um capítulo, Conflitos Socioambientais e Megaprojetos, Desenvolvimento Capitalista Periférico e Expropriações Contemporâneas. Bem, só uma nota agora para vos dizer, uma nota de calendário. Amanhã, dia 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, proclamado pela ONU na Conferência de Estucouma em 72. O discurso oficial apela a uma postura crítica e ativa em relação aos problemas ambientais existentes no planeta, mas é bem mais raro associarem a destruição ambiental à natureza classista destes fenómenos. E por isso, vejam como nós estamos gratas, e é para nós uma honra termos aqui neste seminário estas duas investigadoras de serviço social, de referência, especialistas, de facto, nestas questões, que vão dirigir este seminário. De facto, eu diria que é uma honra nós termos as duas professoras que desenvolveram em 2020 uma investigações de pós-doutoramento, tanto associado à UTAD, quanto à Universidade de Coimbra, através do SES e do CETRAD em Vila Real, na Universidade, e portanto nós estamos a... vamos ouvir resultados das duas investigações de pós-doutoramento feitas por assistentes sociais. Eu gostava de sublinhar isso, porque exatamente o objeto deste curso é investigação em serviço social. E portanto eu estou convicta que o resultado das suas investigações de pós-doutoramento sobre relações natureza e sociedade, com fundamentos na perspectiva histórico-crítica, vão permitir-nos uma aproximação e aprofundamento da questão ambiental, questão social, que são indissociáveis, e que são indissociáveis também dos fundamentos das relações sociais e da sociedade, do capital. As disputas pelo uso e acesso aos recursos naturais, nas investigações desenvolvidas em Portugal, a mineração e a água, e os conflitos socioambientais, são efetivamente expressões dessas lutas e enfrentamentos. Então, deixem-me só referir que, eu já vou passar a palavra às professoras, mas só vos dizer que o professor Jonas Freitas irá acompanhar os registros, as observações, as questões que queiram, todos os participantes queiram fazer, que queiram colocar no chat. Então, ele vai acompanhar, acompanhar essa vossa apresentação, para nós depois podermos, coletivamente, conjuntamente com as professoras, proceder, então, ao debate. E, sem mais delongas, vamos ouvir as professoras Nailza Araújo e as professoras, a professora Maria das Graças. Então, pela minha parte, mais uma vez, muito obrigada a todas e vamos lá. Podemos, né? Ok. Boa tarde. Para a gente aqui, é tarde, às 14 horas agora, no Brasil. Para vocês ainda é tarde, também, né? Mas daqui a pouco a noite desce. Quero começar a agradecer o convite da Alcina. para a participação. No ano passado, já seria também um momento nosso e nem, assim, nesse sistema remoto nós pudemos participar, né? Mas, dessa vez, conseguimos, pelo menos, no formato remoto. Então, no passado, eu ainda estava em Portugal, acho que quando ocorreu, e, ainda assim, nós não pudemos, né? Fazer nada pessoalmente. Agradeço a presença de todas e todos. Espero que nada de ruim aconteça com essa internet aqui para a gente conseguir levar a frente sem maiores percalços. Eu mesma já tive um probleminha ao começo, tá? Então, é isso. Eu sou na Ilza, estou aqui no Nordeste também e já faz muito tempo, como disse a Alcina, que eu, na universidade, a minha vida acadêmica se envolve com o debate ambiental nas suas mais diversas expressões, né? Um largo tempo com o debate centrado na educação ambiental, em virtude, né? De um projeto que desenvolvíamos juntos. E, na sequência, as demais preocupações vão, né? Começam por aparecer, sejam resíduos sólidos. No campo do serviço social, eu creio que não é, não seria nenhuma surpresa que nós nos voltássemos, né? Como estudiosas da questão ambiental para as lutas, né? Socioambientais, que são também reconhecidas como conflitos socioambientais, porque a nossa aproximação, né? No campo do serviço social e as nossas grandes preocupações com os elementos sociais, né? Políticos, com os impactos desse tipo de problemática, né? Na vida da classe trabalhadora, por assim dizer, né? Num sentido bem mais amplo, né? Não de classe operária, mas de classe trabalhadora em suas múltiplas facetas, né? Manifestações atuais. Então, acho que o caminho para se aproximar dos conflitos, né? Foi um percurso tranquilo, porque a gente sabe que no serviço social a nossa preocupação com a forma como as populações, os grupos mais afetados, com condições econômicas, sociais mais, digamos assim, vulneráveis, está sempre presente nas diversas áreas, os trabalhadores do campo, os trabalhadores da cidade, e quando isso vem afetar as formas de vida e a vida daqueles trabalhadores que, de uma maneira ou de outra, de uma maneira mais direta ou indireta, convivem com os avanços do capital sobre as cruzes naturais, a nossa maior preocupação, obviamente, é como que eles estão por enfrentar essa situação, quais as características deste avanço e as consequências para os sujeitos trabalhadores, sujeitos, se fosse pausar o nome de sujeitos, que é horrível, trabalhadores, então, não foi nada difícil nos aproximarmos do debate e dos conflitos, era algo que me parecia que era uma tendência mais ou menos natural. Então, foi assim, como disse a Alcina, já, nossa aproximação já há alguns anos, eu vim a desenvolver pesquisas no debate especificamente dos conflitos, já de uns anos para cá, acho que desde 2017, eu vim a pesquisar conflitos no Brasil, especifiquei depois o Nordeste, também orientei pesquisas voltadas aos conflitos no meu estado e, no fim, acabamos por nos voltar no pós-doutoramento para as duas realidades, a realidade de Brasil e de Portugal. Então, é por essa medida, por essa razão que vão duas brasileiras agora meter o dedo naquilo que seria algo próprio da realidade portuguesa, porque o que a gente vai apresentar para vocês agora aqui são os resultados dos nossos estudos no que se refere à realidade portuguesa. Nós deixamos de fora os dados referentes à realidade brasileira. Então, Jonas, por favor, tu pode ir até pôr a primeira, a primeira slide que tem o nome da nossa apresentação, que está também no card, que a Rocina divulgou e fez com todo cuidado, certo? Então, a nossa apresentação de hoje vai estar centrada nesse debate, o debate dos conflitos socioambientais em Portugal, mas não todos eles, porque não seria viável, aqueles que envolvem a atividade mineradora, a mineração, e aqueles conflitos que envolvem disputas pela água, está certo? Os que envolvem o debate da mineração foram mais minuciosamente desenvolvidos na minha pesquisa depois do doutoramento, que envolvem a água, as disputas por água pela professora Maria das Graças. Eu tive aí o professor Pedro Gabriel como meu orientador no pós-doutoramento lá pela UTAD, e a minha co-orientadora era do SESC Coimbra, a professora Ana Raquel Matos, que também estuda conflitos. Bom, esse primeiro slide aqui, gente, trata, é uma introdução, maiores aportes acerca disso. isso vocês vão encontrar na bibliografia, tem vasta bibliografia a debater a questão ambiental e a explicar de forma bastante distinta, diferenciada, suas causas, suas origens, como também as suas consequências. No nosso entender, o capitalismo tem uma lógica própria de desenvolvimento, o modo de produção capitalista e a sociedade capitalista tem uma lógica específica de desenvolvimento na qual a riqueza social é socialmente produzida, mas essa riqueza socialmente produzida por se tratar de uma apropriação privada, por ser apropriada privadamente, ou seja, por uma classe social, não pelo conjunto dos trabalhadores, das populações, essa riqueza que é produzida socialmente não se transforma em melhoria das condições de vida da grande maioria da população do planeta. Essa é uma lógica básica do fundamento da teoria social marxiana, que o capitalismo, o conjunto dos trabalhadores produz a riqueza, mas a apropriação dessa riqueza, do fundamental dessa riqueza fica nas mãos da classe burguesa. Eu sei que no debate europeu isso tem se afastado de boa parte do debate europeu, desde a social-democracia lá atrás, mas esse é o ponto de vista de onde nós partimos, são os fundamentos teóricos, metodológicos, políticos, dos quais nós partimos como marxistas e que fazemos a análise da realidade com base nesse fundamento, nesse quadro teórico, a entender o capitalismo como esse modo de produção onde não há escassez, onde há produção bastante excedente e o grande problema não é a ausência de riqueza, mas é a forma como essa riqueza é apropriada. Certo? Então, neste modo de produção, o crescimento econômico pouco agrega desenvolvimento social, desenvolvimento político e desenvolvimento cultural. Eu sei que a experiência europeia, na Europa central e nórdica, especialmente ocidental e nórdica, é um pouco distinta, houve aí um período importante, largo, de avanço do desenvolvimento humano, com os chamados Welfare estes, mas para boa parte do mundo, do planeta, capitalismo e crescimento econômico capitalista não significou e não significa desenvolvimento social, político e cultural. e mesmo hoje para a Europa já significou em algum momento melhorias de vida, mais recentemente, dos anos 70, 80 para cá, com o advento do neoliberalismo, da programática neoliberal, mesmo os países de capitalismo central ou os europeus, os norte-americanos, viram o crescimento novamente da pobreza nos seus territórios também. Então, crescimento econômico capitalista, se não agrega desenvolvimento social, político e cultural, na concepção que nós trazemos, ele agrega menos ainda preservação da natureza. Certo? Na concepção com a qual nós trabalhamos, não há capitalismo sustentável. Alcina falava aí no debate do chamado desenvolvimento sustentável e há toda uma produção do campo marxista a mostrar que desenvolvimento capitalista e sustentabilidade não caminham jamais juntos. Então, o debate do consumo consciente, da economia solidária e do desenvolvimento sustentável para nós é um aporte ideológico, uma forma de falsear o debate, de esconder os fundamentos reais das distintas expressões da questão ambiental, porque não há condições de manter bom desenvolvimento econômico por dentro do capitalismo e preservação da natureza. O capitalismo é, foi e é e será para nós sempre predatório, perdulário e nocivo ao meio ambiente, por isso não há capitalismo sustentável. Infelizmente, nós não temos tempo de entrar em maiores detalhes no debate da sustentabilidade, mas a qualquer hora a professora Maria das Graças pode entrar aqui e falar. Como o objetivo da produção não é, sobre o capitalismo, não é a garantia das necessidades humanas, da satisfação das necessidades humanas, mas é a produção dos lucros e dos superlucros, então é inviável essa sustentabilidade numa organização societária, cujo modo de vida está voltado para produzir mercadorias, para que sejam consumidas mercadorias, e mercadorias são portadoras de um valor de troca, ou seja, dá mais valia que retornará na forma de lucros também para o capitalista. então essa contradição de que não é uma sociedade que se volta para satisfazer as nossas necessidades, mas sim para a produção do lucro, é que impede que o capitalismo, é um dos elementos essenciais que impede que o capitalismo seja um modo sustentável. Nós poderíamos ter condições com o avanço científico e tecnológico atual de ter uma sociedade que garantisse o atendimento das distintas necessidades humanas, mas não é suficiente, por exemplo, ter uma produção de alimento que dá para, só dentro de África, que dá para alimentar cinco Áfricas, mas não há população que possa comprar esses alimentos em África, então a produção capitalista é capaz de oferecer os produtos que garantiriam essa satisfação das necessidades, mas eles só os garantem na forma de mercadoria, para obtenção de lucro, e não na forma de itens para o atendimento de bens para o atendimento de necessidades, por isso é inviável essa sustentabilidade. Se Graça quiser dizer algo sobre isso, porque o resultado para nós desse avanço do capital sobre os recursos naturais, a forma como o capital normalmente já se utiliza dos recursos naturais como mercadoria e no momento presente, especialmente pós-crise de 1970, há um novo marco da forma como o capitalismo se apropria e faz os usos e elabora os usos das riquezas naturais, essa perdularidade do capitalismo se torna crescente dos anos de 1970 para cá. Não é à toa que é exatamente nesse marco que vai aparecer na maioria dos autores, mesmo os mais liberais, vão considerar a gênese do que a gente chama hoje de questão ambiental ali pelos anos 1970 também. Uma das consequências que está em Marx dessa forma predatória no capitalismo nós nos relacionamos por meio do modo de produção capitalista com a natureza é a intensificação do que Marx chamou de falha metabólica. Essa é uma categoria essencial no marxismo para explicar as relações de sociedade e natureza e a gente lança a mão dela sempre que pretende explicar a questão ambiental. Porque o debate ambientalista em grande medida se afasta das explicações e desacredita a explicação marxiana e marxista como algo plausível para explicar as relações de sociedade e natureza. E nós nos contrapomos a esse conjunto vasto de elaborações no campo do ambientalismo no mundo afora e uma das categorias essenciais que a gente utiliza nesse contraponto é a de falha metabólica. A maioria de vocês conhece essa categoria mas está lá em marx de que entre os homens homens e mulheres e a natureza haveria uma relação simbiótica que ele chama de sociometabolismo ou metabolismo social homem e natureza. Ou seja, uma relação de imbricação de unidade ou seja, não existe homem sem natureza que o homem é parte da natureza que ele não isso a gente sabe que ele não se reproduz sem a natureza que nenhum ser vivo isso está em marx o tempo todo e que é com o capitalismo que essa relação de unidade vai ser fraturada por isso que ele chama de falha metabólica tem autores que traduzem como ruptura do sociometabolismo certo? Porque é exatamente a explicação de como é com a separação campo-cidade com a expulsão dos homens a separação dos trabalhadores dos seus meios de produção nós não temos mais como nos relacionar com a natureza da maneira sustentável que havia até os modos de produção anteriores ao capitalismo certo? Infelizmente a gente não pode entrar muito nessas explicações mas daqui a pouco a professora Maria vai poder acrescentar algo que eu deixei passar o resultado então dessa falha metabólica dessa relação contraditória conturbada sociedade natureza que se dá no capitalismo são as expressões da questão ambiental ou da questão socioambiental como ela passou já a ser chamada especialmente para se contrapor a algumas tendências do movimento ambientalista que se preocupavam somente com os bichos com fauna e flora independente e via o homem como o grande problema a humanidade que era o problema e quem polui e quem degrada a natureza a humanidade tomada como um todo sem referência às classes sociais então por isso eu tenho a questão socioambiental para dizer que nós também entendemos e a questão envolve o ambiente e a sociedade que vive nesse mundo ela afeta todo o planeta as expressões da questão ambiental através da poluição de rios mares do ar como se dá por exemplo no efeito estufa o aquecimento global pela destruição e desaparecimento de fauna e de flora a gente vê animais em extinção pela exploração do trabalho pela expulsão das populações dos seus territórios de populações que a gente chama aqui no Brasil populações tradicionais mas se ela afeta todos ela não afeta todos de forma igual e como consequência desses impactos sobre grupos específicos vão surgir os chamados conflitos socioambientais o que a gente poderia chamar também de lutas socioambientais esses conflitos e essa luta abrange disputas por vários recursos distintos especialmente muito fortemente são disputas que envolvem a terra então território é parte muito importante as águas a mineração que envolve muito terra e água porque a mineração se faz na terra e também usa muita água envolve recursos sobre hidrocarbonetos como o petróleo e muitos outros recursos naturais impacto também em atividades como a agricultura a pecuária a pesca artesanal o turismo todos esses são elementos que vão aparecer como constituintes dos conflitos o conflito porque vem se instaurar por exemplo um ressorte numa comunidade de pescadores envolve água envolve turismo envolve terra envolve pesca certo então esse quadro do avanço do capital que vem com seus tentáculos na contemporaneidade de forma muito assustadora sobre os recursos naturais especialmente dos países que têm uma economia muito centrada na produção de matérias primas na exploração de matérias primas é o caso dos países periféricos o conjunto da América Latina seria colocado nesse lugar o Brasil também Portugal embora um país europeu mas é um país também de industrialização tardia também com uma economia muito ficada no que a gente poderia chamar de produção primária embora o setor de Portugal que hoje mais participa na produção do PIB é o turismo mas tem por exemplo uma forte produção agrícola e é também um grande país minerador que é uma coisa que a gente descobre quando vai estudar formação social portuguesa então esse é um tema introdutório queria passar para a Graça para aquilo que ela queira complementar sobre esse quadro geral acho que a gente poderia só esse quadro ele já seria suficiente para uma aula inteira mas eu penso que em razão do desafio que temos pela frente a gente não vai poder avançar muito me proponho então que a gente possa no debate aprofundar mais alguns aspectos que eu penso que vão necessariamente aparecer que a gente que você mencionou sobre essa relação entre sociedade contemporânea e sustentabilidade que sustentabilidade enfim eu penso que é melhor a gente tocar e e fazer essa discussão no debate ok então vejam esse conceito de conflitos eu tenho que dizer para vocês depois também no debate podemos falar melhor que não nos agrada muito mas os dados que a gente tem acesso hoje a grande maioria de plataformas o próprio debate faz a partir desse conceito de conflitos socioambientais certo então é por falta de melhor problematização deste conflito que eu não vou entrar tanto no debate queria dizer que é um conceito em disputa questionável especialmente do ponto de vista da crítica da economia política marcial certo mas é um conceito que nós estamos lançando mão porque ele é o conceito reconhecido hoje na literatura e com o qual trabalham a maioria das plataformas onde a gente coleta dados por exemplo sobre as lutas que estão a ser desenvolvidas na atualidade nessa disputa pelo acesso e usufruto dos bens naturais então essas lutas envolvem de um lado grandes empreendimentos do capital ou seja grandes oligopólios grandes monopólios grandes empresas capitalistas multinacionais isso é o caso muito da mineração em Portugal quase poucas empresas portuguesas mineram a grande maioria que está envolvida nos conflitos são empresas de capital internacional chinesa canadense australiana norte-americana um pouco menos para espanto mas a maioria são desses países alemãs se não me engano a maior parte delas tem o apoio dos estados para avançar na exploração desses recursos naturais e que vão causar conflitos certo envolvem também não só grandes empreendimentos como obras de infraestrutura que são efetuadas pelo estado e ou em parcerias com o capital como por exemplo a construção de estradas de ferrovias oleodutos gasodutos complexos portuários hidroelétricas termoelétricas mini hídricas que é o caso de Portugal que desgraça fala disso e até mesmo fazendas de energia eólica tudo isso está envolvido nos conflitos embora alguns possam pensar que a energia eólica é limpa mas ela afeta muitas populações e do outro lado a gente poderia encontrar pequenos produtores rurais especialmente no caso de Portugal populações das pequenas cidades onde atividades desses grandes portos procuram se localizar movimentos populares e movimentos sociais particularmente movimentos do campo movimento ambientalista fortemente por meio em Portugal das chamadas ONGs organizações não governamentais do ambiente ou das ADAS associações de defesa do ambiente ou das tradicionais ONGs o movimento ambientalista se concentra mais em Portugal nesses três tipos de organização então nós temos de um lado os empreendimentos mineradores ou exploradores de água também e por outro lado os movimentos sociais e as organizações dos trabalhadores ou das populações certo dos territórios onde cada um desses empreendimentos do capital ou do estado vão procurar se instaurar e se instalar esses grupos de movimentos sociais de organizações são formados por quem? cidadãos alguns ativistas agregados a um grande número de comunidades rurais que tradicionalmente são moradores daquelas pequenas cidades que trabalham a terra que exufruem da terra e da água e dos demais recursos naturais deste território e dos diversos ecossistemas para assegurarem ali a sua sobrevivência e seu modo particular de vida então nós vamos encontrar entre esses sujeitos que se envolvem nos conflitos muito particularmente produtores de sobreiro por exemplo em Portugal criadores de porcos que estão ali moradores ao redor da Serra da Gemela das cidades ali pequenas que se levantam contra por exemplo a implantação de uma mina na Serra então são esses pequenos grupos no geral que vão aparecer como constituintes desses conflitos pode passar Jonas por favor qual foi a nossa base de dados para chegar aos dados que nós apresentaremos a vocês não sei se vocês conhecem existe uma plataforma em Portugal chamada Portugal Ambiente em Movimento a sigla é PAEM está aqui o link dessa plataforma ela foi lançada em março de 2015 e apresenta uma seleção de conflitos socioambientais portugueses certo deles eu recolhi os da mineração e graças os da água os que envolvem a água essa plataforma ela aparece como resultado de um projeto exploratório que se deu com a cooperação internacional entre a ECOSOC que é a oficina de ecologia e sociedade o SESC Coimbra o centro de tecnologia mineral o SETEM o ministério da ciência e tecnologia e inovação do Brasil o centro de investigação e sociologia econômica e das organizações com ciências sociais de gestão socius e a Universidade de Lisboa através do SESC tem como integrante vários investigadores com diferentes formações antropólogos engenheiros economistas historiadores jornalistas advogados assistentes sociais profissionais de serviço social e da sociologia o trabalho teve início em 2014 com a colaboração dos membros que tinham elaborado anteriormente o Eja Atlas que é um Atlas que tem os conflitos socioambientais do mundo inteiro procura agregar os conflitos socioambientais espalhados pelo mundo mas como as informações deste Eja Atlas eram muito elas são muito restritas esse grupo que eu falei anteriormente esse grupo exploratório do PAEM resolve recolher do Eja Atlas dos conflitos de Portugal e criar uma outra plataforma que é o PAEM e essa sim tem maiores informações um número muito diferenciado de dados muito melhor do que o que a gente poderia encontrar no Eja Atlas certo? O PAEM catalogou então em março de 2015 60 conflitos em Portugal continental na mineração eram são 11 eu excluí um desses conflitos porque eles se localizam em território espanhol mas tem forte atuação de movimentos portugueses aí ele catalogado como um conflito português eu não considerei então meu tratamento é sobre 10 conflitos então o universo da minha pesquisa são 10 conflitos referentes a mineração no caso da graça ela encontrou no PAEM 11 conflitos envolvendo distribuídas por água tá? Uma outra fonte de informação que a gente utilizou é o site da KERCUS que é uma das grandes ondas portuguesas Nacional de Conservação da Natureza fundada em 1985 a KERCUS contratou um profissional à época de 2019 é assinado por ele Santos que elaborou um relatório que vai analisando os períodos de 2016 a 2019 colhendo dados na Direção-Geral de Energia e Geologia de Portugal a DGEG e com esses dados eles vão demonstrar a disseminação da exploração mineral especialmente né esses dados do Silva são mais relativos à mineração né e da KERCUS dados da mineração em Portugal hoje né assim que Santos né realiza para KERCUS mostra a grandiosidade das pretensões e das expectativas do grande capital e do estado português com a mineração no país certo então nesses dados catalogados pela KERCUS nós podemos observar aqui a havia né ao final de 2019 93 pedidos de atribuição do direito de prospeção e pesquisa de depósitos minerais na DGEG esses pedidos correspondiam a um total de 17.797 quilômetros quadrados né ou seja 19,3% da área territorial de Portugal estava sendo cogitada da praça área de exploração mineral e de prospeção de minérios foram requeridos pedidos de prospeção que abrangiam 29 diferentes minerais né em 2016 foi o ano com o maior número de pedidos efetuados um total de 35 pedidos contudo em apenas seis meses de 2019 foram feitos 28 pedidos né requerimentos para exploração mineral então vai ampliando o número de requerimentos entre 2016 e 2019 embora o 16 seja maior mas há um crescimento no primeiro semestre de 2019 foi requerido uma área de 8 milhões de quilômetros 8 mil quilômetros quadrados veja só você já tinha um pedido 17 mil né só em 2019 você já tinha no primeiro semestre um pedido para explorar 49% do total dos últimos três anos anteriores né do que foi pedido diário dos anos anteriores e em 2019 também a área média por requerimento apresentado era de 316 quilômetros né por cada pedido sendo que nos anos anteriores essa média era de 153 então mais que dobrou né aí o número de pedidos de tamanho da área que era pedida para explorar em Portugal entre os anos se a gente pegar o primeiro observado por Santos que é 2016 e o último que é 2019 tá e ainda 2019 ele vê somente os seis primeiros meses porque esse relatório é publicado logo em agosto se não me engano em 2019 pode passar Jona bom a mineração hoje em Portugal né aqui é uma tabela que mostra o número de requerimentos né em 2019 foram 28 2018 tinham sido 14 2017 tinham sido 16 então em 2016 35 né vocês veem que houve aí uma certa diminuição entre 17 e 18 e volta a crescer o número de pedidos de requerimentos para exploração e prospeção de minérios em Portugal a área né cresce bastante né ela é 3.385 quilômetros em 2016 né distribuída em 35 pedidos mas é de mais do que isso só em 16 pedidos o que mostra que cada pedido vai né incorporando uma área maior e já em 2018 2019 com apenas seis meses a gente já tem uma área desse tamanho né de 8.848 quilômetros sendo solicitado para exploração mineral é a média fica aí nisso a gente já passou pode deixar onde é que estão localizadas essas áreas que estão sendo solicitadas para exploração mineral essas áreas afetadas encontram-se principalmente no espaço rural né ou seja nas pequenas cidades no interior português tá você não vai encontrar um pedido de área ao redor de Lisboa quase não há eu vou chegar no mapa vocês vão ver que a região que pega Lisboa está toda branquinha e o resto está toda escura porque tem as pedidas tá normalmente não são abertas as cidades minas ao lado da cidade do Rio de Janeiro ao lado de Coimbra né ou seja ela se joga para o interior e para as pequenas cidades são abertos empreendimentos no geral 30 minutos ok periféricos com cidadania mais frágil e representação política estatal subordinada na geopolítica internacional então veja Brasil Portugal nós vamos aqui tratar do Brasil Brasil mas Brasil e Portugal como sendo territórios né e formações sociais né que dentro da geopolítica mundial não são os poderosos não são os imperialistas né Portugal já foi mas não é mais né eles acabam por se tornar nessa geopolítica os espaços para onde os grandes capitais imperialistas avançam né né os neocoloniais avançam para em busca de exploração de recursos naturais tá então por exemplo a fábrica para beneficiar o lítio acabou de abrir na Alemanha mas as minas do lítio para explorar lítio a tentativa a tentativa é para abrir em Portugal tá então é a diferença para onde vai né o jogo pelo jogo de força de cada país e a localização de cada país né essa geopolítica internacional né diz para onde vai e onde está localizada a exploração dos recursos naturais certo a mineração em muitos países desenvolvidos mas ela não é a mesma e não tem o mesmo significado para essas economias que tem para os países periféricos e as tecnologias os cuidados que há nesta mineração nos países desenvolvidos são muito também diferenciados daqueles que há na mineração dos países periféricos Portugal hoje tem 130 municípios com possibilidade de exploração de minérios isso era 2019 viu gente e a observação inicial dos dados relativos aos conflitos que envolvem a mineração em Portugal permite constatar a sua distribuição no território conforme o mapa e tabela seguintes isso aí é o mapa de Portugal vocês conhecem melhor do que eles de sul a norte você vê tudo que está escuro é território que está sendo solicitado para minerar ou que já existe mineração tá então é muito para o interior do país e espalhado por todo o território né basicamente não há uma região de Portugal que não tenha prospeção e pedido de exploração de minérios né ou seja sai do Algarve vai para nordeste né e sobe do centro para o norte tá então só mais essa areazinha aqui que está mais livre mas quase todo o território tomado pode passar o outro Jonas que aqui a gente localiza eu disse a vocês são dez conflitos que eu localizei a grande maioria está localizada na região central portuguesa certo 40% depois você vê tem dois conflitos no Alentejo e outros dois no Algarve e um no norte e um em outras regiões outras regiões do país tá um é que se espalha pelo país inteiro na verdade um desses conflitos porque é o do amianto eu vou chegar lá e eu explico tá qual é o objeto desses conflitos ou seja qual é a disputa né o que é que está em disputa o principal objeto dos conflitos são relativos na mineração a prospecção e ou exploração de minério ou seja quando a empresa ou o estado português tenta se instaurar ou instaurar uma mina ou abrir uma mina ou pedir licença aí se mobilizam os conflitos né populações movimentos sociais se mobilizam em Portugal os principais minerais envolvidos nesses conflitos nessas lutas né nessas disputas são urânio os caulinos o feltspalto o ouro o calcário o estanho e o lítio né nos últimos seis anos especialmente o lítio né além da luta pela reparação de danos a deficiência da atividade mineradora de amianto que já foi interrompida em Portugal mas ainda tem uma dívida né socioambiental grande né com a antiga exploração de amianto nessa última quase todos os conflitos tem concentrado que na última década do século XX tem alguém com o microfone aberto que puder fechar sim só um momento participante Patrícia Brito você está com seu microfone aberto está incomodando o coletivo aqui você pode desligar por gentileza o seu som Patrícia agradecemos Obrigada então é na última década do século XX que estão concentrados a maioria desses conflitos né e alguns nas primeiras décadas do século XXI os dez conflitos envolvendo minerais dos dez né apenas dois ocorreram ainda no final do século XX os demais oito emergiram nas duas primeiras décadas do século XXI então isso mostra gente essa localização né essa temporalidade que a gente traz para mostrar que é uma disputa atual certo o grande capital procura minerar hoje em Portugal agora está a procura de minérios hoje em Portugal certo e as populações organizadas em diversas instituições estão a se levantar atualmente contra essa exploração tá segundo a nossa análise essa periodização coincide com um complexo processo de integração econômica e de desenvolvimento de políticas industriais e comerciais da União Europeia né a condição de Portugal como país de economia subsidiária na União Europeia vem reproduzindo essa tendência uma tendência que é observada em diversas realidades na periferia do capitalismo né digamos que Portugal seja um país semi-periférico para o mundo mas dentro da Europa ele acaba se constituindo como uma economia periférica na qual se constata então um avanço do capital sobre os recursos naturais a fim de alimentar a intensificação da produção e do consumo e ou diretamente com fins também especulativos ou já todo um jogo de papéis de títulos que envolvem os recursos chamados recursos naturais né que se construiu uma própria bolsa de valores que é própria né para negociar os chamados ativos ambientais tá então há toda uma especulação em torno disso e o capital explora diretamente ou explora via os recursos naturais ou explora via financiarização observa-se também uma forte presença de bens primários na pauta das exportações portuguesas né especialmente minérios produtos florestais em Portugal um grande exportador de madeira como vocês sabem né dentre outros como por exemplo o turismo que é muito importante como criador de riqueza para Portugal né o que vem a revelar uma pressão sobre os bens naturais como minerais seja metálicos ou não metálicos tal pressão resulta então na deflagração dos conflitos né porque há o capital com interesse de explorar mas também há as populações que lá vivem trabalhadores grupos que se organizam para impedir essa exploração tentar impedir essa exploração de recursos naturais né quanto a duração desses conflitos né nós localizamos que em média eles têm ou tiveram uma duração de quatro anos no caso da mineração com duas exceções há um conflito que se arrastou de 1987 até 2015 e outro que já permanece desde 2001 e que não houve solução não houve desfecho tá lá pra frente eu vou mostrar quais foram essas duas exceções quem é que se envolve né eu não trouxe aqui os representantes do capital porque a minha pesquisa não se referia muito a isso embora a gente saiba quem são essas empresas eu citei algumas aqui canadenses australianas tá o estado português está muito envolvido através do ministério do meio ambiente nos conflitos tá mas pensando nos sujeitos que a gente poderia chamar da classe trabalhadora né aqui nós encontramos grupos de organizações não governamentais organizações não governamentais do ambiente e associações de defesa do ambiente compondo mais de 38% certo são 16 instituições instituições desse tipo envolvidas nesses 10 conflitos que a gente encontrou na mineração tá outros outros tipos de entidades e movimentos sociais são 17 o que dá um pouco mais de 40% das instituições envolvidas nesses 10 conflitos e quatro entidades trabalhistas que vai ser sindicatos federações chegar mais para frente também a gente vê que dá 9% certo vocês veem que o menor número é de trabalhistas né e outros são 5 né às vezes aparece um grupo de jovem tá que a gente catalogou como outros são grupos mais efêmeros ainda do que esses que nós vamos apresentar aqui algumas dessas características pode passar por favor bom quem são né os dados revelam então a presença de 38% das organizações historicamente vinculadas à defesa do meio ambiente ongaseadas essas organizações se caracterizam por uma atuação que a gente chamou de profissional marcadamente natureza técnico científica muitas são entidades de grande porte como por exemplo que tem atuação em todo o território português a exemplo da própria Quercus de onde nós já tiramos alguns dados a chamada Geota que é o grupo de estudos do ordenamento do território e do ambiente a liga de proteção da natureza LPM o fundo para a proteção dos animais selvagens a FAPAS e de caráter regional nós encontramos a associação de defesa do patrimônio cultural e ambiental do Algarve a chamada Almargem ou Almargem não sei na sotaque português como é que a gente falaria assim essas organizações se envolvem com as lutas dos segmentos afetados ao prestar as grandes assessoria de natureza técnica há raras exceções em que essas organizações não tomam partido ou posição ao lado dos segmentos populares que animam os conflitos já que em geral essas grandes organizações apoiam as reivindicações das pequenas instituições então nós temos aqui grandes instituições 38% e o restante de pequenos essas grandes no geral se envolvem para prestar assessoria técnica por isso nós estamos chamando uma doação profissional técnico-científica a esses grupos menores que aí criam pequenos movimentos ligas em defesa daquele território específico qual a exceção que nós encontramos por exemplo a essa regra de sempre as grandes aparecerem como apoio aos grupos locais um conflito que envolvia a exploração de caolino em Figueira da Foz no distrito de Coimbra e nesse conflito a Quercus assume uma posição que é mais ou menos dúbia em minha avaliação ela foi a única associação ambientalista que se posicionou as outras não tomaram partido certo mas a população era contra a exploração do caolino e a Quercus não ficou totalmente do lado da população o que ela fez foi assumir uma posição que se limitou a exigir a elaboração de uma avaliação de impacto ambiental a aia e a não extensão se depois dessa avaliação a licença fosse dada para a exploração que essa exploração não se estendesse às areias que ficasse somente no caolino porque quando se produz caolino a exploração do caolino produz bastante areia e a areia também é minério e dali se extraem mais outros tantos tipos de minério como calcário e tudo mais então é o que a Quercus pede aí um segundo conflito que a gente não entende como exceção é o conflito sobre a exploração do lítio na Serra da Gemela uma vez mais a Quercus que é entre as grandes foi a que se colocou do lado da população o que revela a constituição de um consenso em favor da licença de pesquisa de prospecção pois aqui nesse caso foram 33 entidades dentre partidos políticos mesmo o PEV que é o Partido Ecologista O Verde o Pessoa Animais Natureza o PAM todo mundo a junta de freguesia os órgãos públicos todos eles se posicionaram favoravelmente à exploração inclusive a Quercus enquanto só a população era então essas são as duas exceções na atuação das grandes instituições que atuam nos conflitos pode passar Jonas por favor nos blogs facebook principalmente nos sites dessas organizações seja das grandes ou das pequenas o que a gente observa é que todas afirmam que tem uma independência são associações independentes ou seja não estão ligadas a partidos políticos a nenhuma estrutura de governo a nenhuma empresa elas fazem questão muito presente em todas as suas redes de comunicação as grandes instituições como as ONGs ONGs e ADAS tem participação na implementação de robustos projetos de desenvolvimento na área do ambiente em Portugal tanto no que toca a gestão de grandes projetos a investigação e produção de conhecimento sobre vários temas envolvendo meio ambiente e ecossistemas e chama atenção o fato de que suas ações que são de muito boa qualidade técnica são financiadas a partir de fundos europeus do próprio financiamento do próprio Estado português através de alguns ministérios de fundações empresariais e muito pouco é o que vem de doações individuais e cortes e por isso a gente questiona se essa realidade pode ser vista então como um paradoxo já que elas fazem tanta questão de se apresentar como independentes mas a pergunta que fica é como é que se dá essa independência e essa tal neutralidade se o financiamento advém grosso modo desses fundos aqui apresentados tá ah então uma forte presença também de entidades e grupos que a gente chamou de comunitários são quase sempre grupos e movimentos de caráter efêmero tendo a sua tem a sua dinâmica a sua existência muito relacionada àquela luta específica ou seja eles planejam organizam encaminham mobilizações mas com frequência se desarticulam tão logo se verifica uma conclusão da situação específica ou seja ou conquistaram a sua demanda ou foram derrotados na luta eles se acabam se dissolvem e a gente não encontra mais informação sobre eles tá quem são eles são comissões de mobilização fóruns de discussão associações locais grupos de jovens dentre outros como por exemplo movimento de restauração do conselho de canhas de senhorim MRCCR Pro Barrocal Algarvio a sigla é Pro Barral grupo de moradores da Boa Fé comissão de moradores de freguesia de Alperce MCM Movimento Somos Figueira Movimento Pela Vida contra o Caolino Comissão de Luta contra a Exploração de Caolino Movimento Urânio Enisa Não que é o MUM e etc certo? Então são movimentos muito localizados e alguns deles sumiram desaparecidos tá? A atuação dessas pequenas organizações ou grupos se dá por estratégias de comunicação e de visibilidade de baixo alcance havendo casos em que essas organizações não aparecem sequer na rede mundial de computadores na internet nem com sites nem com blogs também estão ausentes de uma das maiores mídias sociais das mais abrangentes no mundo que é o Facebook tá? Gera-se por vez uma certa invisibilidade midiática e social dessas pequenas organizações desses pequenos grupos não raro foi possível por exemplo localizar um blog ou um perfil nas redes sociais que não continha informação sobre a missão os objetivos daquele movimento ou daquele grupo muito menos tinha informação sobre o conflito no qual ele estava envolvido e do qual ele era sujeito tá? Essa instituição era sujeita poucas foram as situações em que nós observamos a participação desses sindicatos ou outro tipo de associação de representação trabalhista ou laboral tá? A exceção aqui fica no caso da mineração para a luta pela remoção do amianto nas escolas públicas portuguesas e pela reparação dos danos causados pela exploração do urânio aos trabalhadores de uma empresa mineradora do distrito de Viseu que era uma empresa nacional de urânio que já siga era M então nós temos esses dois movimentos que são do campo das lutas trabalhistas mas a maioria não é desse estilo como intervenência nesse conflito foram fundados por exemplo a associação ambiente em zonas uraníferas a azul e a associação de trabalhadores das minas de urânio a TMU tá? são essas do campo trabalhista que intervêm nos conflitos da mineração pode passar por favor cerca de 70% dessas o que é que eles querem certo? esses grupos todos estão lutando pelo que? a grande maioria 70% procura travar o licenciamento certo? eles não querem permitir que a exploração e a próspera nem a prospeção seja realizada tá? ainda na fase de prospeção os demais né? 30% remetem para a luta contra a expansão da atividade quando ela já existe o que vai dar na expropriação dos moradores camponeses a luta pela reparação de danos à saúde é o caso dos trabalhadores mineiros né? do urânio e a luta pela remoção do amianto os casos né? das associações trabalhadores principalmente federação de professores que lutam pela remoção do amianto nas escolas os principais argumentos avançados por esses grupos eles argumentam que é conhecido que são conhecidos os grandes importantes impactos que a mineração tem especificamente sua natureza degradante do meio ambiente e da saúde das populações da saúde pública um argumento é que eles querem preservar as paisagens locais e que a implementação e que nesses locais já se dá a implementação de um modelo de desenvolvimento de baixo impacto socioambiental como por exemplo o ecoturismo com preservação de flauna e fauna e flora proteção e promoção da saúde das populações dos territórios que se dada a prospecção iniciada uma exploração mineral seriam afetados e apresenta também uma grande preocupação com os efeitos danosos da mineração sobre as águas certo? Então não é só os territórios não é só beleza mas as águas também aparecem como preocupação a poluição das águas que se dá como efeito da mineração formas de ação como é que eles atuam certo? Dessas atividades de natureza essencialmente técnica como a elaboração vai desde atividades de natureza técnica como por exemplo elaborar pareceres realizar pesquisas e estudos de impacto ambiental há formas de lutas que já são tradicionais que são adotadas pelos antigos movimentos sociais passeata abaixo-assinado ok? Então a gente identifica atividades de cunho que a gente chamou estrito-sensu políticas atividades políticas estrito-sensu que são feitas realizadas para chamar atenção dos governos locais e central e das comunidades afetadas como exemplo denúncia das razões dos conflitos nos meios de comunicação seja imprensa escrita ou informação televisiva página de internet blog protestos e manifestações de rua abaixo-assinados para ser entregue nas juntas de freguesia nas câmaras locais elaboração de petição pública participação em debate na Assembleia da República distribuir panfletos vigílias um conjunto de ações distintas que a gente está chamando de atividades políticas a gente identificou também atividades de natureza político-pedagógica voltadas para a formação dos militantes desses conflitos certo e das comunidades como visita aos terrenos onde se localizam os conflitos jornadas científicas ciclos de debate exposição de fotografia seminários discussões científicas produção de vídeos dentre outros e o terceiro grupo de forma de ação que nós identificamos chamamos aquelas de caráter mais técnico como os desenvolvidos principalmente pelas ONGAS ONGAS que consistem em estudos de viabilidade técnica relativos a empreendimentos que desencadeiam os conflitos elaboração de pareceres de estudo de impacto ambiental ações judiciais participação em sessão de consulta pública denúncia do teor dos conflitos a organismos internacionais encontramos várias vezes isso como a Organização Internacional do Trabalho As solicitações à Comissão Europeia para que realize investigação nos locais tudo isso nós chamamos de atividade de caráter técnico pode seguir e como eu estou terminando esse é o meu último slide sobre a mineração desses 10 conflitos qual foi o resultado até agora dos 10 6 deles para nós na nossa análise tiveram resolução que se deu em sintonia com as reivindicações da população ou seja os grupos que se organizaram saíram vitoriosos teriam saído vitoriosos aqui são eles os grupos que lutaram para impedir a exploração de Féu de Espato em Monchique aqueles que lutaram pelo não licenciamento da exploração de Caulino em Figueira da Foz para impedir o licenciamento da exploração de Urânio em Misa para aqueles que lutaram para que o Estado se responsabilizasse por uma área abandonada pela mineração de Urânio em Eugeriça para impedir o licenciamento de uma pedreira em Serro de Leiria e para impedir o licenciamento da exploração de ouro na Serra do Monfura esses 6 saíram vencedores essas licenças não foram dadas certo os motivos da vitória primeiro um deles o governo atendeu as pressões voltou atrás na disposição de permitir aquela exploração que foi pleiteada algum deles aconteceu decisão judicial a favor dos trabalhadores aqui é o caso acho que é do licenciamento da pedreira teria que ter certeza olhando no artigo supostamente porque há o caso da empresa que demandando ter suspendido o projeto supostamente sem dar explicação no nosso artigo a gente explica mais ou menos o que seria isso aqui está dito essa exploração pode estar ligada a baixa do preço do mineral em questão no mercado das commodities por isso a empresa desistiu e dois conflitos então já foram seis dois o da exploração de caolina em barqueiros e ampliação das minas de estanho no vale de Gaia acabou por haver um acordo ou do grupo atingido com a empresa ou dos governantes local ou nacional com a empresa o que possibilitou a exploração tinha sido solicitada a do caulino e a do estanho sendo portanto os movimentos contrários derrotados nesses dois casos tentaram impedir essa exploração e foram derrotados os demais dois casos continuam em aberto é o caso da remoção do amianto e das lutas pelo seu banimento em Portugal que ainda não encontrou conclusão definitiva Portugal inicia essa essa retiragem do amianto das escolas mas todo o prazo é descumprido seguidamente se amplia o prazo e o governo não conclui por isso está em aberto esse conflito e o conflito relativo à suspensão temporária de um concurso para exploração de lítio na sede da gemela esse concurso foi suspenso por isso nós colocamos ele como em aberto porque não há nenhum impedimento para que a empresa apresente novamente esse pedido de prospecção e exploração do lítio aliás parece que não dá de 2019 até onde eu saiba muitas empresas já entraram com novos pedidos de prospecção de lítio a partir desse período tá eu estou trabalhando aqui estou a trabalhar com dados de 2019 mas o lítio continua a ser uma grande questão e não é só no caso da gemela tá então era isso no caso da mineração por favor vocês tiverem questões tenham anotado porque tem que passar para a professora Graça obrigada desculpa se falei demais então eu já cumprimentei inicialmente a todos e todas as pessoas presentes quero dizer mais uma vez do imenso prazer de estar aqui né para nós que somos do serviço social dialogar com nossos pares sobre um tema que nos é muito caro né que é o debate ambiental é um desafio e ao mesmo tempo é algo profundamente é é prazeroso né compensatório é aos esforços que vimos fazendo desde o início dos anos 2000 é enfim é quero dizer que é quando a gente iniciou é as nossas pesquisas nessa área aqui no Brasil não existia praticamente nada é acúmulo algum com relação ao a esse debate no serviço social é nós fomos muitas vezes é nós iniciamos com uma pesquisa sobre a cadeia produtiva da reciclagem aqui em Pernambuco e nesse momento a gente apresentou vários trabalhos em congressos em eventos e os nossos colegas perguntavam se a gente queria discutir garrafa pet se a gente queria conversar e dialogar sobre sobre lixão como se nada disso dissesse respeito ao serviço social né e a gente encarou o desafio é nós concluímos é o nosso doutorado em 2008 mas desde o início da pesquisa né a gente já foi percebendo que havia uma receptividade muito importante no interior da categoria profissional ao nosso aos nossos estudos e ao final a gente conseguiu avançar né acho que essa essa fala que a Alcina que a Alcina faz no início né da nossa apresentação revela muito bem esse essa aproximação principalmente a parceria que nós estabelecemos né entre a Universidade Federal de Sergipe e a Universidade Federal de Pernambuco em especial o departamento de serviço social das duas universidades com uma um estreito estreito relacionamento profissional né entre entre nós duas entre eu e na Ilsa que felizmente tem dado bastante frutos né e nesse momento a gente está aqui então apresentando os resultados de mais um trabalho que foi feito em parceria que foi nosso pós-doutorado é um prazer muito grande é então eu como a gente está né com uma hora bastante avançada e a gente tem muito interesse nesse diálogo nesse debate eu iniciaria então a minha apresentação falando principalmente de como é é importante para vocês compreenderem que a aproximação nossa né principalmente do serviço social a esse debate ambiental e em especial a discussão das lutas socioambientais dos conflitos né como é muito conhecida aqui por aqui é é algo que tem uma relação não só com o avanço né no nosso ponto de vista de uma consciência ambiental né de uma produção é é intelectual cada vez mais ampla né de estudos de pesquisas mas que que tem uma relação também é vamos dizer assim de base material importante que é o avanço da própria destrutividade ambiental levada a termo é pelas pela classe dominante principalmente no mundo hoje né ora é pode parecer estranho a vocês porque é vocês vivem num continente principalmente me refiro aqui mais diretamente às pessoas que que estão né nasceram e vivem na Europa em que é o debate ambiental a questão da preservação ambiental a conservação ambiental é vamos dizer assim perpassa né atravessa o diálogo de várias áreas né então há um cuidado há toda uma preocupação inclusive da comunidade econômica europeia dos organismos internacionais com as práticas as chamadas boas práticas aí na Europa mas na periferia do sistema esses processos ganham uma força é muito grande inclusive impulsionados por grandes corporações internacionais inclusive grandes corporações europeias né que tem um papel importante por exemplo hoje aqui no Brasil na na apropriação de terras né no domínio e no controle de terras de populações tradicionais os chamados fundos de pensão né então é uma é a nossa a nossa ida a Portugal foi muito importante no sentido da gente aprender essa diferença né e olhar para para esse debate com os olhos também de como se estabelece diálogo em terras europeias bom mas por isso a gente traz um pouco aqui os dados da nossa pesquisa infelizmente a gente vai vamos deixar de fazer as melhores e as mais importantes impulsões no nosso debate Jonas se você puder exibir o slide eu lhe agradeço só para professora quem está exibindo o slide é a professora Alcina eu estou ajudando Alcina desculpa não tudo bem então Alcina é o próximo meu então eu vou tratar basicamente dos conflitos por água das lutas desenvolvidas por água em Portugal a minha fonte de pesquisa é a mesma exatamente a mesma fonte de pesquisa que a Nair utilizou que foi a plataforma do Portugal Ambiente em Movimento desculpem né APAIM e também as pesquisas que nós fizemos nos blogs nos nos sites das grandes entidades como ela se referiu as ONGs as ONGs e as ADAS e também dos grupos vamos dizer assim locais que desenvolvem uma atuação mais pontual então para iniciar minha minha fala eu vou fazer eu dividi a minha fala basicamente no primeiro momento em que eu vou contextualizar a questão da água em geral e também trazer um pouco de como é que Portugal hoje se encontra em relação ao consumo e a água e a produção vamos dizer assim ao uso da água e no segundo momento eu vou tratar dos das lutas né dos conflitos como eles vêm se desenvolvendo um pouco dessa caracterização então vejam para como ponto de partida é importante delimitar que a água foi considerada pela ONU em 2010 como direito humano essencial embora os debates sobre a importância da água sobre havia uma tensão muito grande nos fóruns nos vários espaços da ONU sobre a questão da água e que nesse espaço se confronta basicamente as necessidades vamos dizer assim de ampliação e de expansão do capital né e das grandes empresas e por outro lado as necessidades dos das populações em geral de acesso a esse bem né que é fundamental que é vital que é essencial a existência humana e não só humana mas a existência de todas as formas de vida no planeta daí a gente falar do caráter insubstituível da água né a gente já avançou para as nanotecnologias foi a lua produz inteligência artificial mas nós não conseguimos encontrar nenhum substitutivo a água como um bem essencial a reprodução da vida um pouco do consumo como é que o consumo mundial da água hoje se expressa né a média mundial da água dos usos se expressa 70% se destina à agricultura 22% à indústria e 8% ao consumo doméstico esse dado é da ONU de 2010 por outro lado depois eu vou mostrar para vocês os dados mais específicos de Portugal por outro lado um dos fatores mais importantes para a gente compreender os conflitos por água tanto no mundo como especificamente em algum país é a sua distribuição desigual porque ela ela se distribui mundialmente de maneira bastante desigual desigual do ponto de vista tanto geopolítico desigual do ponto de vista do próprio ambiente físico natural como ela está por exemplo se a gente pega o caso de Portugal há discrepâncias importantes entre o norte e o Algarve né no Brasil por exemplo a nossa maior concentração de água é na região norte enquanto a gente tem áreas semi-áridas no nordeste brasileiro em que há escassez há privações de acesso à água mesmo há fatores políticos e há fatores climáticos fatores políticos porque é a gestão da água essencialmente dominada por entidades e pelos estados tanto no nível dos estados nacionais quanto dos estados ou das semi-unidades das sub-unidades políticas de cada país e em especial hoje vários autores levantam a questão das mudanças climáticas né das alterações climáticas como um fator fundamental de agravamento da questão da água em especial da escassez da água em algumas regiões do planeta né dado o fato de que as alterações climáticas produzem tendem né segundo os estudos mais recentes a agravar os efeitos que já são mais duros vamos dizer que são mais extremos né então tanto as secas como as enchentes elas elas são fatores que que dependem e que tem se acentuado que tem se acirrado com as mudanças climáticas bom fato é que a ONU por exemplo em 2019 apresenta um dado de que mais de 2 milhões de pessoas vivem em países que sofrem forte escassez de água no planeta e aproximadamente 4 milhões padecem uma grave escassez de água durante pelo menos um mês ao ano principalmente nos meses de seca né aqui no Brasil onde os estados brasileiros que menos sofrem de problemas da seca tem seca durante 2 ou 3 meses ao ano os níveis de escassez segundo afirma a própria ONU tendem a seguir aumentando à medida em que cresça a demanda por água e que se intensificam também os efeitos das mudanças climáticas ou seja essa combinação entre mudanças climáticas e aumento da demanda né mundial acaba sendo um grande fator de tensionamento da questão do uso né levando determinadas áreas do planeta a se exporem a situações de escassez intensa no acesso à água bom Garcia baseado em estatísticas da ONU 2012 faz uma previsão de que até 2025 o consumo da água pode subir 50% nos países em desenvolvimento e 18% nos países desenvolvidos por que 50% nos países em desenvolvimento né porque há uma tendência no sentido da própria preservação e da própria reprodução do modo capitalista de produzir de existir de ser de transferir atividades que demandam que são intensivas né no uso de água para os países periféricos né então a produção de alimentos a produção de principalmente de cereais a produção de de energia a partir de biocombustíveis né dos chamados biocombustíveis a partir de produtos diretamente extraídos da terra né como por exemplo a cana de açúcar que produz o álcool o etanol que é muito utilizado né no no combustível de automóveis e tal e também e a própria e o próprio agronegócio como um todo né como um setor da economia responsável pela produção de grãos de carnes de de insumos essenciais a a a produção industrial no mundo né como é o caso por exemplo do petróleo e dos hidrocarbonetos de uma maneira geral então essa essa divisão né que o Foladori vai chamar de uma divisão dos custos e divisão internacional dos custos ambientais faz com que os países periféricos tenham um maior ônus né e uma maior pressão sobre os seus recursos hídricos então ele também prevê que os níveis de escassez que cerca de melhor dizendo de 1,8 milhões ou seja mil milhões né como vocês chamam aí para nós um bilhão de pessoas viverão em 10 regiões com escassez absoluta de água regiões do globo cada vez mais quentes e secas em virtude dos reduzidos quantitativos de precipitação por conta inclusive das mudanças climáticas pode passar bom então o que que a gente isso aqui eu estou me referindo as principais causas dos conflitos no mundo tá gente porque se você olha o mapa dos conflitos por água no mundo ele cada vez mais se intensifica né o mapa se torna cada vez mais vermelho vamos dizer assim né se a gente adota a cor vermelha para sinalizar cada vez cada conflito que se instala então as principais causas em geral são a degradação das pontes e dos cursos de água é fato que o desmatamento é um dos fatores essenciais para a redução da produção né e da captura de água pelo solo e da distribuição posterior da retenção dessa água por isso que o aumento das enchentes porque as chuvas não tem capacidade de se infiltrar dada a firmeza do solo né a ausência de raízes a ausência de porosidade não permite essa infiltração no nível que a água vai acontecendo e ela sai arrastando não só terra mas também com a terra arrastando uma imensidão de riquezas e de vida né que se que habita o subsolo então o desmatamento é fundamental como um fator de escassez da água porque inclusive há uma política criminosa de desmatamento das matas ciliares que são aquelas matas que se localizam próximas às fontes de água doce né e a poluição a poluição principalmente ocasionada pelos agrotóxicos os venenos né pelos insumos agrícolas de uma maneira geral pelos dejetos da produção mineral pelos dejetos da produção agrícola de um de um modo geral né pela produção industrial e também pela pela poluição em geral né pela poluição das cidades ou seja as cidades que não tem saneamento básico adequado né como é o caso do Brasil e da maioria dos países periféricos a água existe mas ela escoa atravessa minha cidade é atravessada por grandes canais mas esses canais são absolutamente poluídos né então rios os nossos rios são muito poluídos então a gente é é isso isso como exemplo de que a poluição constitui um fator fundamental da degradação das fontes e dos cursos d'água que tem uma colaboração importante na questão da escassez de água limpa né para disponível para o consumo humano e animal um segundo fator apontado pelos especialistas é o incremento da produção material todos nós sabemos que nós vivemos um período da história do desenvolvimento capitalista que é caracterizado pela expansão da produção de descartáveis a descartabilidade como uma uma um paradigma vamos dizer assim da produção industrial mundial hoje ela tem origem exatamente na necessidade que o capital tem de aumentar de fazer girar mais rapidamente vamos dizer assim o ciclo entre produção e consumo né então veja se nós tínhamos uma máquina de lavar que durava 20 anos sei lá 10 anos atrás hoje as máquinas de lavar louça ou de lavar roupa ou os eletro eletrônicos são feitos para durar um período muito curto essa chamada curva decrescente do tempo de vida dos materiais né ou dos produtos como chamou o mesaros tem exatamente como objetivo fazer face a crise de superprodução né nós dois vivemos não uma crise de escassez de produtos mas nós vivemos um planeta abarrotado de riqueza né abarrotado de produtos e que entra em contradição com a baixa capacidade vamos dizer assim ou a desigual capacidade de consumo quero só fazer um pequeno parênteses para dizer que eu não defendo aqui a cultura de que todo mundo tem que ter o mesmo padrão de consumo que os países centrais porque eu acho que o padrão de consumo dos países centrais ele é absolutamente incompatível com as condições de reprodução e de existência do planeta mas apenas estou usando esse 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 dado para mostrar né há um estimativo de que nós precisaríamos de até 3,6 planetas para generalizar o modo de consumo e de produção dos países centrais né é mas estou usando isso para dizer que mais do que nunca urge a necessidade de pensarmos não apenas naquilo que a gente consome mas principalmente no que a gente precisa ou não produzir né é necessário ou não produzir um celular de última geração cada vez mais né a cada ano a cada seis meses sei lá né então esse esse incremento da produção material ela acompanha dados da própria ONU mostram que ele eles o incremento da produção material é duas vezes mais no mínimo do que o aumento da população mundial ou seja a cada criança que nasce se aumenta duas vezes o consumo que a ela é destinado no planeta claro que isso tem danos ambientais absurdos né o planeta hoje é uma grande um grande celeiro a ser é é vamos dizer assim assolado né pela voracidade da da captura de recursos naturais a todo custo e tem por outro lado ou seja aumenta a depredação ambiental né a retirada de matéria prima né de bens naturais transformados em matéria prima como aumenta também a poluição porque o descarte precoce de materiais leva a que nós tenhamos um planeta que é cada vez mais apresenta dificuldades de consumir vamos dizer assim ou de absorver aqueles resíduos né da produção humana que deveria fazê-lo né em tese a a lógica do metabolismo de todas as espécies humanas é que elas devem fazer essas trocas como a Nailza falava no início né é de que essas trocas sejam trocas que permitam não só a reprodução daquela espécie mas que permita também a reprodução dos ecossistemas naturais porque eles têm um ritmo próprio de 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 reprodução né cada árvore que você tira para ela ser reconstituída tem um tempo né de reprodução então é esse essa essa fratura metabólica de que Nailza falava no início consiste exatamente nisso numa numa forma que a espécie humana em particular desenvolve com a natureza né desenvolve com o planeta que é extremamente predatória dado que nós não nos relacionamos com o planeta homogeneamente nós nos relacionamos com o planeta a partir de interesses distintos alguns com interesses de sobreviver de viver de continuar respirando de continuar existindo de continuar né sendo felizes alimentando o espírito e o corpo e outros com interesse de acumular né a acumulação de riqueza por si só é um fator decisivo para esses processos de incremento da produção material e portanto de intensificação da destrutividade ambiental um terceiro aspecto que vem sendo levantado é o das mudanças climáticas né eu já falei um pouco para vocês sobre isso mas ela torna cada vez mais desiguais os ciclos né de transição de troca né entre os vários ecossistemas cada vez mais irregulares e com isso leva a que a gente tenha efeitos né cada vez mais drásticos cada vez mais extremos como as secas e as enchentes por exemplo e um outro um outro aspecto por último que se coloca em relação a questão da escassez das águas é a crescente privatização ou mercantilização das águas Ribeiro 2008 aponta exatamente que a expansão né dos interesses burgueses dos interesses mercantins sobre as águas vem se dando principalmente desde os anos 90 início dos anos 90 embora essa discussão seja um pouco anterior mas a a ONU por exemplo vem assumindo mais diretamente esse debate desde os anos 90 e vem criando fóruns né o Fórum Mundial da Água as várias conferências sobre a água em 1996 a conferência de Dublin né que aponta a água como um direito né mas ao mesmo tempo aponta a água como para que esse acesso se dê de maneira universal é necessário que a gente privatize e privatize principalmente comece por privatizar os serviços de saneamento e de fornecimento de água no mundo bom é há uma polêmica muito importante que é no interior da própria ONU e dos organismos internacionais de uma maneira geral que vai apontar basicamente para uma polaridade que é a defesa de que o grande problema da água hoje é a escassez e um outro que vai dizer e que portanto a escassez a dificuldade dos estados nacionais de fazer chegar a água a toda a população requer a intervenção da iniciativa privada e requer a participação da iniciativa privada e portanto do controle sobre as águas e uma segunda um segundo polo uma segunda vertente que vai informar acerca de que esse problema da escassez é na realidade uma escassez pontual que está mais relacionada com uma gestão inadequada da água dado a ausência de saneamento dadas as formas perdulárias com que a produção inclusive agrícola usa a água através principalmente dos métodos bastante obsoletos já de irrigação aquela irrigação como é que se chama aquela irrigação aérea que há um grande desperdício de água naqueles processos de irrigação por uma forma de gestão também não democrática e por essa perspectiva da mercantilização ou seja tornar cada vez mais a água uma mercadoria veja essa mercantilização ela se dá não só a partir do momento em que as grandes empresas assumem o controle do saneamento mas também assumem a própria venda de água mineral ora trata-se de mercantilizar os efeitos mais danosos mais gravosos da destrutividade ambiental e em especial das fontes de água se eu tenho a água poluída na minha cidade eu tenho como alternativa a água mineral engarrafador de água mineral bate na minha porta me oferece água mineral qual é a alternativa que eu tenho comprar água mineral aqui no Brasil a compra de água mineral é quase que uma regra na maioria das nossas casas principalmente nas cidades pequenas e médias tanto que eu cheguei em Portugal a gente tendia em primeiro momento a comprar água mineral e comprava vez por outra também mas o impulso inicial era o impulso de comprar água mineral só aquela garrafinha de seis litros que a gente encontra no supermercado mas ou seja é um mercado que também se constitui não só na ausência da capacidade de investimento do Estado mas também um mercado que se constitui na esteira da própria poluição dos recursos hídricos então é um processo bastante revelador da audácia da ousadia e do impulso irrestrito do capital para se apropriar de todos os nichos de mercado vamos dizer assim bom essa defesa da privatização ela tem amparo em dois argumentos centrais em especial há um grande campo de conhecimento que é o campo da economia ambiental que vai defender que a privatização é uma forma de regular via mercado a questão da escassez ora se eu tenho escassez de um produto o preço sobe pela relação pela lei da oferta da procura se eu tenho escassez de um produto o preço sobe se o preço sobe eu tendo a consumir menos ou buscar outras fontes de consumo outras matérias primas outros recursos enfim outras tecnologias então há uma defesa desse ponto de vista então é o próprio mercado quem deve regular e diante da iniciativa do Estado para fazer face às políticas de acesso universal então mais do que nunca se justifica a entrada do capital para operar esses serviços ora a grande questão que se coloca é se ao operar os serviços o capital converte a água em mercadoria a mercadoria tem acesso a ela nessa sociedade quem tem condições de pagar por ela né e quem não tem condições de pagar por ela o que fica no lugar né esse é um grande debate que a própria ONU faz e que está na base da defesa né do acesso universal e da água como direito e por último um outro aspecto que é importante registrar aqui só um passão que é a questão da financiarização das águas né vocês não sei se vocês vêm acompanhando mas diante do aumento da escassez em alguns lugares em especial nos Estados Unidos né é é a um Wall Street divulgou recentemente a intenção de lançar pregões relacionados com com água né com a água então a compra e a transação de água no mercado de 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 futuros né no mercado financeiro pode passar 30 minutos vou embora pode passar ah tá obrigada então vamos para Portugal Portugal é um país com relativa abundância hídrica né e como não poderia deixar de ser sua distribuição também é uma distribuição irregular em nível do território isso é um dado da política do nacional da água de um documento de 2015 que é o documento mais atual que vocês dispõem é de natureza mais abrangente o estudo mais abrangente sobre a água no país a região norte como eu havia dito anteriormente é onde registra a maior fartura principalmente a região norte próxima ao litoral enquanto o sul do Tejo e a vertente continental é dotada de maior escassez há uma particularidade muito interessante de Portugal que é a existência dos rios transfronteiriços desculpem a grafia errada 78% da superfície das bacias que cortam Portugal se localiza fora de fora de Portugal elas são luso-espanholas esse fato tem uma importância tão grande por exemplo o Rio Douro foi objeto vamos dizer assim dos maiores conflitos entre entre os dois países desde os anos 70 e que requereu ou demandou a existência de vários acordos o mais importante mais conhecido é a convenção de Albufeira de 98 que foi inclusive atualizada mais recentemente a exceção de vocês para os rios que transfronteiriços são exatamente o Volga o Sado e o Mondego que é obra-prima da cidade de Coimbra obra-prima no sentido figurado quer dizer é um grande patrimônio um grande um grande bem vamos dizer assim da cidade Portugal segue a tendência mundial quanto aos usos da água a agricultura e a pecuária respondem por 75% do uso a produção de energia por 14% o consumo urbano por 6% e a produção industrial por 4% isso é um dado de Silva de 2016 com relação ao consumo a questão de como como se equaliza a relação entre necessidade e disponibilidade Portugal utiliza cerca de 20% das disponibilidades totais de água doce do país o país encontra-se no nível 16 de escassez reduzida né do dado desculpa desculpa vou botar para trás desculpa do dado da ONU mas adiantando já por exemplo esse dado esse parâmetro da ONU ele mostra o seguinte se você tem se você se localiza entre 0 e 10 entre desculpa entre 0 e 20 você tem entre 0 e 10 você tem um índice satisfatório né de 20 a 40 você tem uma escassez reduzida de 40 a 60 você tem uma escassez moderada e de 60 em diante você tem uma escassez aguda né aguda ou tem um outro termo que eles usam Portugal na média chega a 16 né mas isso na média porque quando a gente olha porque não deu para trazer esse dado para vocês mas quando você olha os dados por sub-bacia quando a gente olha os dados por sub-bacia por exemplo tem bacias que por exemplo as ribeiras do Algarve chegam a 37 37 né o parâmetro 37 quando a gente chega em em professora Maria da Gata só um momento Sofia Sofia Rodrigues o som está aberto Sofia e a televisão um rádio obrigado por favor professora continua é um jogo mata quando a gente quando a gente olha por exemplo o o o Tejo né ele passa de 20 quando a gente olha várias bacias importantes né que atravessam o país esses dados já não são tão principalmente quando você vem mais o o Guadiana né o Tejo estão entre 20 e 40 ou seja quando você chega mais como eu informava antes para a região é para as regiões mais é mais próximas do do Tejo e quando vai para o sul do país especialmente para o Algarve esses dados se tornam mais críticos né as regiões mais críticas são o Alentejo e o Algarve desculpem mais uma vez a grafia sou cansaço gente na hora de fazer esses slides bom aí está um mapa dos principais rios do país né o Minho tem uma uma relação muito boa né o Linho o Cávado são são rios com baixo baixa pressão né a baixa pressão de consumo o Mondego está aqui né bem pertinho de vocês enfim pode passar Alcina por gentileza bom então com relação aos conflitos vocês vão ver que os dados dos conflitos vão um pouco acompanhar essa distribuição né de água o centro responde por 36,37% dos conflitos o Alentejo é uma exceção né 909 Lisboa e Vale do Tejo por 27,27% o norte 18,18% e o Alentejo quando soma o Alentejo centro e Vale do Tejo 9,09% aqui eu quero fazer uma observação na realidade é 9,09% porque esse dado se atém basicamente ao Tejo e o Tejo se você compara o uso do Tejo e a importância do Tejo com de vários outros rios né o Tejo é sem dúvida alguma um rio que assume uma importância uma relevância muito grande para as populações né portuguesas é um rio que corta boa parte do litoral português e e nele se desenvolve um conflito que vem desde os anos final dos anos 50 né então por isso que esse dado também se atém mais ao Tejo né como um dos estamos falando aqui dos grandes rios né pode passar Alcina bom é seguindo um pouco a lógica de exposição de Naílza o que é que são o que é que a gente poderia dizer que são as causas são os elementos desencadeadores são os objetos dos conflitos né é e também o período e duração no caso de Portugal em especial é os principais elementos dos conflitos são exatamente a construção de mini-hídricas e de barragens né as mini-hídricas é principalmente com destinação a produção de energia e as barragens é com a finalidade principalmente de alimentar a produção agrícola né e as consequentes alterações na flora e na fauna além da obstrução de outros usos como por exemplo a realização de esportes náuticos do turismo ecológico né essa é vamos dizer assim a principal causa são os grandes empreendimentos né os mega empreendimentos hídricos uma segunda causa importante é a poluição que aparece em segundo lugar e tem na sua inocultura e nos curtumes o seu principal causador né eu não sei exatamente por que razão mas há relatos e constatações né de como os os curtumes até imagino que os curtumes exigem muita água mas as as porcilgas elas se localizam também muito próximas aos rios aí na região de leiria por exemplo é uma região de grandes conflitos voltados para a questão da disputa né pelos recursos hídricos relacionadas com a denúncia da suínico da atividade suínocultura então se vocês entrarem na PAIM tem vários vídeos que vocês vão ver como é dramático eles reclamam da poluição do ar né com os odores fétidos da que derivam das suínoculturas das suínoculturas né das empresas suínoculturas dos curtumes enfim esse é constitui segundo os dados da PAIM o segundo maior motivo dos conflitos e um terceiro bom antes eu queria fazer uma observação que é esses conflitos eles surgem principalmente relacionados com essa transição aí né do final do século XX início do século XXI onde se localiza basicamente a metade dos conflitos em análise né um pouco mais da metade e os cinco restantes que estão diretamente no século XXI isso se deve como na Ilza já fez menção antes ao fato de Portugal como economia subsidiária no interior da União Europeia tem uma forte presença dos bens primários na pauta de exportações né os minérios produtos florestais agrícolas além do turismo e que esse processo revela uma pressão sobre bens naturais né sobre os rios no caso dos rios e das barragens o que vem resultar na deflagração de conflitos mas também das próprias suinoculturas né da própria suinocultura um outro fator também que é elencado como um elemento importante desse processo é a necessidade de desse processo de de como a Portugal se localiza no interior da União Europeia é a questão da expansão da base energética para fazer face ao turismo para fazer face a própria atividade agrícola né a expansão da atividade agrícola e agropecuária a uma necessidade maior de expansão da base energética né fato que exerce uma pressão crescente sobre os recursos em especial sobre os recursos hídricos né através da e aí a necessidade de e também a necessidade de de produzir energia chamadas energias limpas né ou seja se se tem energias limpas como sinônimo de energias que não não vem dos hidrocarbonetos nem do carvão mineral enfim então a energia hidrelétrica aparece de maneira muito forte principalmente na segunda na segunda década do século 21 eu não coloquei aqui mas há um terceiro fator que é também a instalação de como causa né que a instalação de grandes obras próximas a rios né como é o caso de cimenteiras de a gente constatou um caso né que é que eles assinalam sobretudo essa questão e também de mineração né voltadas a essa questão da necessidade de preservar as águas tanto as águas pluviais quanto as águas dos mananciais por exemplo quanto a duração dos conflitos a gente entende que os conflitos por água tem aí uma longevidade média em torno de cinco anos embora a gente tenha as exceções importantes por exemplo como é o caso de um que se estende desde os anos 50 que é o caso do Tejo e dois da década de 70 que vem até os dias atuais que é sobretudo o caso da suinocultura né da suinocultura pode passar assim né tô aqui correndo por causa do meu tempo bom com relação aos sujeitos políticos que intervêm e que são responsáveis vamos dizer assim né por dar visibilidade a esses processos e portanto através da sua luta incidem sobre essa tendência de avanço né da atividade econômica os dados revelam uma forte presença também das ONGs e das ADAS né no caso da água 51,47% dos conflitos aparecem né as ONGs e as ADAS de maneira muito intensa desculpem as ADAS estão não só em 50 não é que as ADAS estão em 51,47% dos conflitos é que elas são do total de entidades e de organizações que participam dos conflitos elas respondem por 51,47% as pequenas organizações ou grupos locais que são criados como a Naysa disse em função da luta específica respondem por 36,76% e a gente encontrou 1,47% de entidades trabalhistas então são 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 um leque de sujeitos importantes que compõem também o que a gente chamou de outros clubes recreativos grupos de jovens associações profissionais movimentos ecologistas de outros países universidades associações comerciais ou seja são uma multiplicidade de sujeitos né que participam desse processo que a gente chamou também colocou na categoria de outros que respondem por 10% 10,29% desses desses sujeitos né complementarmente ao que a Naysa colocou na fala dela eu não vou repetir aqui o que ela já colocou em relação ao aspecto do profissionalismo e tudo mais mas eu queria colocar chamar atenção para alguns outros aspectos que nos nos inquietaram vamos dizer assim né quando a gente se debruçou sobre os dados é o fato de que as grandes organizações ambientalistas elas vêm desde os anos 90 crescendo muito né e em especial com uma pegada europeia muito importante para o discurso da sustentabilidade elas vão encontrando um lugar importante do ponto de vista da gestão vão se capilarizando nos territórios né produzindo conhecimento produzendo assessoria aos movimentos mas no nosso ponto de vista é importante constatar que elas não oferecem uma contestação vamos dizer assim contundente né às formas né e ao modo produtivista que caracteriza o capitalismo né é tampouco há uma a uma crítica mais contundente às formas desiguais né e vamos dizer assim de apropriação dos recursos naturais e também da responsabilidade com a destruição do meio ambiente o que a gente encontra são sites assim que enchem os olhos d'água né é que elas se atém a aspectos técnicos e gestionários né são de uma capacidade técnica impressionante oferecem relatórios pareceres né de uma arguta capacidade de pesquisa mas elas encerram sua seu horizonte na defesa do desenvolvimento sustentável sem oferecer uma crítica mais consistente vamos dizer assim do ponto de vista de das próprias contradições que o desenvolvimento sustentável encontra para se efetivar para se tornar algo concreto nessa sociedade né Duarte num trabalho de 2011 é um trabalho publicado numa revista do SES vai falar de um pragmatismo quase tecnocrático né dessas grandes entidades levando a que alguns questionem mesmo a sua função de politização da sociedade civil ou seja que essas entidades elas acabam reproduzindo essa separação entre verdes e vermelhos né historicamente constituída ou seja entre lutas em defesa das melhores condições de vida e de trabalho e as lutas em defesa do ambiente como se fossem coisas separadas na nossa sociabilidade né como também não formula uma crítica à dinâmica do mundo mercantil e essa destrutividade que lhe é bem própria então tal característica parece ser comum ao movimento ambientalista e suas organizações elas acabam também por reproduzir uma separação entre o ambiental e social entre o local e o global entre as pautas específicas e as macro determinações sociais favorecendo uma dualidade que pode induzir a uma despolitização dos sujeitos intervenientes envolvidos uma coisa que nos chamou muita atenção é o fato de que não há visualização de uma às vezes ocorrem lutas simultâneas por processos muito similares mas que parece que não há uma identificação de quem é o alvo qual é o foco né quem é o sujeito oponente vamos dizer assim qual é o oponente comum de forma a unificar a possibilidade de unificação ou de generalização ou de fortalecimento dessas lutas pode passar Alcina por favor já passei ah tá as reivindicações desculpa é que eu tava desligada do slide bom quanto às reivindicações as pautas a gente constata que 54,54 referem-se à oposição às obras hídricas pondo-se em questão o desvio dos custos de rios e os impactos que produzem né um outro grupo que corresponde a 36,36% refere-se à questão da poluição e à defesa das estações de tratamento de efluentes né chamadas ETEs além da exigência de fiscalização sistemática dos órgãos ambientais há uma há uma crítica contundente impressionante isso né eu que estudei o estado mas diretamente assim se percebe que ao mesmo tempo que se constata que o órgão do estado os órgãos do estado que mais se fizeram presentes e para os quais se tem mais elogios são os órgãos fiscalizadores em especial a agência portuguesa do ambiente e tal mas por outro lado é a ela que também se é a ela que se debita as maiores se debitam as maiores críticas né ou se creditam as maiores críticas se assim quiser porque exatamente dado o limite dela ela vai constata o fato emite uma multa às vezes mas daí não tem desdobramentos não tem não segue adiante né parece que esbarra numa o conflito por isso que que os conflitos se intensificam esbarram uma série de limites que tem que que o próprio estado enfrenta de fazer valer a própria legislação de fazer valer os interesses da maioria enfim por fim 9,09% dos conflitos envolvem instalação de empreendimentos dentro de uma reserva ecológica nacional em área próxima ao parque natural protegido pela rede natura 2000 e o argumento envolvia fundamentalmente a questão da poluição das águas bom o que a gente percebe em relação às reivindicações é que elas elas partem da constatação da diminuição do volume da qualidade da água para o consumo da maioria das populações das restrições ou impedimento a diversas atividades que dependem dos rios ao mesmo tempo que defendem a preservação do patrimônio ecológico isso é muito interessante aí em Portugal viu gente defendem o patrimônio ecológico histórico em alguns casos o patrimônio arqueológico por exemplo eu pude visitar o museu da de história natural em Lisboa não em Lisboa não me desculpa na cidade na cidade de daqui a pouco eu lembro e o museu de história natural no Alentejo daqui a pouco eu lembro e eles tem uma uma exposição fantástica fantástica sobre desculpa penso que é Évora mas não foi em Évora foi em Vila ai meu Deus bem próximo talvez em Évora também tinha lá inclusive Vila Viçosa Vila Viçosa é a cidade da Flor Bela pronto a cidade da Flor Bela obrigada Ana Ilza há uma um grande acervo né arqueológico que foi recolhido com o a produção da barragem do Alqueva as obras do Alqueva é imenso acervo vale muitíssimo a pena a visitação né muito interessante ou seja todo um cuidado em mostrar né a partir do patrimônio arqueológico o que foi Portugal em outros momentos o que existiu naquele território né então aparece também uma necessidade de uso de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente para gerar energia como a energia solar e eólica então são proposições importantes que surgem no interior das próprias lutas né e nós também não identificamos iniciativas de articulação entre experiências e conflitos de natureza similar ainda que tenham transcorrido em períodos iguais ou muito próximos né esse insulamento de que a gente falava antes né essa essa perspectiva de separação decisão produz né pelo menos hipoteticamente esse insulamento essa dificuldade de localizar o conflito como parte da dinâmica da sociedade portuguesa em dado momento histórico né os seus projetos de desenvolvimento as relações de poder enfim tá então são são especificidades que a gente enxerga na dinâmica desses processos né de luta pode passar Alcina Bom quais são as formas de luta mais comuns né isso aqui também eu não vou avançar muito porque a Nailza já falou e elas são comuns a mineração e a água as mobilizações históricas né e mais recentes por exemplo as passeatas os abastecinados as denúncias nos média as ações judiciais a organização de seminários né nada específico das lutas socioambientais né normalmente quem estuda há uma tendência muito forte prevalecente inclusive em vários estudiosos né estudos portugueses de mostrar que há uma separação radical entre os velhos movimentos e os movimentos tradicionais né os chamados movimentos os movimentos sociais tradicionais o movimento sindical em particular e os novos movimentos sociais os movimentos que envolvem gênero geração movimento ambiental enfim é e um dos aspectos que eles suscitam para essas distinções são exatamente as formas de luta né aqui a gente vê no caso português é uma uma aproximação né não há não há constatação pelo menos no caso da água de greves mas há lutas radicais há uma série de processos de mobilização que são comuns aos movimentos sociais desde que a gente tem documentação histórica sobre eles né esses movimentos marca também a busca por diálogo e negociações em busca de uma saída pacífica para os impasses embora não excluam ações mais irreverentes né ou chamadas confrontacionais como o Duarte chama né as petições os cortes de estradas as manifestações cortes de estradas como vocês chamam são as interdições de estradas né aqui a gente chama de barreiras e tal os cordões humanos as vigílias as encenações ações de desobediência civil como foi o caso das eleições o boicote as eleições para a União Europeia greves de fome dentre outras né e outras formas mais criativas também né greve do trabalhador no caso da da mineração greve dos trabalhadores com relação a presença do amianto nas escolas da zona sul em Portugal boicote as eleições do parlamento europeu em Barcelos no caso da colocação dos dejetos de suínocultura na Assembleia da República né ou seja se vocês não percebem o odor que nos que nos nos é presente todos os dias a gente faz questão de trazê-lo até aqui né e de jogá-lo nas nas escadarias da Assembleia da República o que a gente observa por fim é que no interior dessas lutas há processos de contestação e conflitividade de estratégias mediáticas que mostram que os movimentos estão alertas às vias de espetacularização na sociedade e delas lançam mão também em proveito de suas causas né ou seja se é preciso a gente criar formas diferenciadas criativas né vamos dizer ter atrás de chamar atenção a gente faz não tem problema algum desde que a gente consiga o nosso intento né pode ir Alcina bom com relação ao desfecho dos conflitos a gente tem no caso da água dos 11 conflitos mapeados a gente ainda tem três em abertos todos relacionados com a poluição dos rios e em especial a questão da suinocultura houve uma tentativa de acordo em Leiria em especial mas o projeto que foi desenvolvido para as estações de tratamento de afluência foi absolutamente insuficiente e a União Europeia acabou por não financiar e aí se 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 prorrogou né ou se tiveram prorrogação esses conflitos quatro obtiveram desfecho positivo relacionado com a interdição dos projetos de construção de barragens e de grandes obras e três tiveram desfechos negativos para os movimentos sociais intervinientes né nesses casos pleiteavam a suspensão de projetos de construção de minínicas ou barragens e acabaram por ter segmento e o último conflito foi encerrado com atendimento parcial das reivindicações já que o projeto de construção das barragens foi readequado para mitigar o conjunto dos impactos produzidos né nesse caso aqui eu acho que foi uma não me lembro se foi o caso do Tâmega ou foi o caso do Alqueva acho que a barragem do Alqueva sofreu várias modificações também em função das duras críticas que sofreu bom esses resultados revelam a importância das lutas e mobilizações dos afetados na reversão dos motivos geradores dos conflitos ou em conferir pelo menos legitimidade e visibilidade às lutas em curso só para concluir nós fazemos duas observações chamamos atenção a dois elementos que no nosso caso caberiam uma chamada uma breve apreciação dos dados da água e da mineração nos permite constatar que há populações em luta em diversos locais no país em defesa de causas ambientais que criaram conflitos que chegaram a durar em média de quatro a cinco anos essas lutas concentram-se sobretudo na região centro de Portugal a mais populosa do país e no geral essas agendas dos movimentos envolvidos têm naturezas focalizadas como sugeria Duarte mais uma vez trata-se de movimentos que defendem realidades físicas ecológicas e territoriais bem definidas e tem em regra um enquadramento comunitário localista ou no máximo regionalista por fim dizer que a adesão de Portugal à comunidade econômica europeia sinaliza uma tendência no mínimo contraditória no tocante aos conflitos socioambientais ao aprofundar a dependência e a subalternidade do país reafirmando como provedor de bens primários e de serviços no nosso trabalho há uma série de autores nós dialogamos com vários autores que vão discutir acerca dessa contraditoriedade ou dessa realidade paradoxal em que Portugal avança em vários aspectos inclusive por exemplo no saneamento básico universalizou o saneamento básico como parte importante da sua inserção na União Europeia mas por outro lado intensifica a pressão sobre os recursos ecossistêmicos causadores de impactos ambientais sociais os mais diversos para o passo essa mesma inserção na comunidade econômica europeia invoca e impõe mediante acordos internos um conjunto de padrões e diretivas no trato com o meio ambiente os quais possibilitam a expansão do ambientalismo e de suas organizações como as ondas asadas de forma a favorecer uma intervenção mais sistemática mais sólida e institucionalmente reconhecida nos dizeres de Rodrigues em 1995 bom gente é isso eu quero mais uma vez agradecer e me colocar à disposição para questões dúvidas enfim eu quero mais Obrigado.